Fala galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 frases pra você arrebentar no saxofone Então se liga só nessas frases aqui Agora nós iremos tocar essas mesmas frases na região grave do saxofone, beleza? Então se liga mais uma vez Fala meu brother, eu sou o Henrique, eu sou saxofonista Pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal E no vídeo de hoje, como vocês acabaram de ouvir, eu vou ensinar o passo a passo dessas 3 frases Se vocês observaram, foram 3 frases Uma que eu fiz no início, a outra no meio e a outra foi no final da estrofe Não sei se vocês perceberam também As notas que o violão tocou, foi aquelas notas que ficam rodando a música toda Ou tipo, aquelas músicas que tem 4 acordes apenas Que ali pro violão, pra o violão, pra o piano Seriam as notas de São, as notas de Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá maior Pra nós que estamos no saxofone alto, que é em Mi bemol O saxofone aqui, transportado já As notas pra nós, que nós iríamos pensar ao improvisar E de onde foi que eu tirei pra criar essas frases Eu tô pensando em Lá maior, Mi maior, Fá sustenido menor e Ré maior Então, a gente vai pensar nessas frases aqui, beleza? Então, eu vou ensinar pra você o passo a passo dessas frases Tanto na região média pra aguda, quanto na região grave pra média Vou fazer a frase aqui, devagar, sem o playback E eu queria que vocês acompanhassem na legenda E no final vocês podem botar o vídeo e fazer junto comigo Então vamos lá, a primeira frase foi essa aqui Mais uma vez A mesma frase na região grave Mais uma vez Segunda frase na região média pra aguda Mais uma vez A terceira frase que eu fiz no final da estrofe Mais uma vez A mesma frase na região grave do saxofone Mais uma vez Mais uma vez A primeira frase na região grave do saxofone Mais uma vez Lembrando que todas essas frases, a música está na tonalidade de Lá Maior para o saxofone E lembrando que cada frase que eu fiz aqui foi baseada em cada acorde tocado no momento Se você quer aprender mais sobre isso, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição De como você finalizar as frases que sejam bem colocadas, que caem bem redondinho Da forma mais correta Então galera, esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo